Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso até tempo Com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Não é nada Oh, meu Deus Minha delicinha Volta pra vida minha Minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha 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 Chama, filhão! A sua conversa, menina! A roxa! Já já o bigão de 15 reais, hein? Boa, já boa! Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso até tempo Com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Não é nada Oh, meu Deus Minha delicinha Volta pra vida minha Oh, meu Deus Minha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha 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 Olha, filhão! A roxa! Final de Caranga Cerveza Produções! Valeu, bimbinho! Um abraço! Oh, sucesso! A roxa! Isso aqui é o Bivastobado Farias! Que amor existia Eu já sabia Eu já queria Eu desejava Sonhava Tá lento tanto um dia Ter Um amor Como você Pra amar todo dia Ser a sua companhia Outra metade Saudade Juntar com a solidão E trocar tudo Por essa paixão Eu só não queria Agonia A vista Madrugada fria Só vá te esperar De noite e de dia Essa vida Vazia Sem te amar Se você pudesse Se você pudesse um dia Ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim Foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não merece essa saudade A falta que você faz A rocha Sucesso Meu nome é Galinha Cedês Eu só não queria Agonia A vista Madrugada fria Só vá te esperar De noite e de dia Essa vida Vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia Ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim Foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não merece essa saudade A falta que você me faz A falta que você me faz Do que você me faz Certo que você me faz Eu te amo Eu te amo O meu coração sentiu Eu te amo A rocha A rocha, a rocha, a rocha E mulher, e linda, e mulher, menina Anjo doce como mel Eu quero sempre te ter Porque és noturro, o paraíso, o céu O amor lhe quer explicar Pra mim mais do que bonita A mais brindar do mundo Se eu voltar e tanto Ao te ver sou consolado Só um segundo O amor existe, nada me deixa triste Estando com você, razão do meu viver Como eu estou indo à toa E toda poesia, o mundo não diria Tudo que eu sinto, o amor que eu sinto Por essa pessoa A rocha Eu quero sempre te ter Porque és noturro, o paraíso, o céu O amor lhe quer explicar Pra mim mais do que bonita A mais brindar do mundo Se eu voltar e tanto Se eu voltar e tanto A te ver sou consolado Só um segundo O amor existe, o amor que eu sinto O amor existe, nada me deixa triste Estando com você, razão do meu viver Estou ouvindo, estou rindo à toa E toda poesia, o mundo não diria Tudo que eu sinto, o amor que eu sinto Por essa pessoa Aô, tribo A rocha Quem cai uma vez Vai cair três Só que estou caindo pela décima vez Enquanto eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto Que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero algo mais Se ficar bem louco E me iludindo E eu fico nu Fico nu Mar caindo Se ficar bem louco E me iludindo E eu fico nu Fico nu Mar caindo A rocha Quem cai uma vez Vai cair três Só que estou caindo pela décima vez Enquanto eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você fizer esse amor do tanto Que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai Eu quero algo mais Se ficar bem louco E me iludindo E eu fico nu Fico nu Mar caindo Se ficar bem louco E me iludindo E eu fico nu Fico nu Mar caindo No mar caindo No mar caindo Por favor pra ser bom Tem que ser no interior A rampa vai chamando E a poeira levantou As meninas tudo doida Tudo querendo dançar Paredão ligada E nós batendo pra morar Por favor pra ser bom Tem que ser no interior A rampa vai chamando E a poeira levantou As meninas tudo doida Tudo querendo dançar Paredão ligada E nós batendo pra morar Peruleiro, peruleiro Pouvo dançando piseira Peruleiro, peruleiro Pouvo dançando piseira O vega levantando, olha o desmantelho O vega levantando, olha o doido, tudo querendo dançar Paredão ligada e nós batando pra adorar O vega levantando, olha o doido, tudo querendo dançar Paredão ligada e nós batando O vega levantando, olha o doido, tudo querendo dançar Bota na pegada do roqueiro, seu menino Joga na pegada, joga na pegada, seu menino Chega o fim de semana, vou ligar meu paridão Convida as meninas pra ligar o roqueiro, preste atenção novinha no que eu vou falar Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Preste atenção velho, baixinha demais Joga no sol de fuleiro, aí menino Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paridão Convida as meninas pra ligar meu paridão Corrida as meninas pra ligar caminhando, olha o doido, preste atenção novinha no que eu vou dizer Desce atenção novinha no que eu vou falar Desce atenção novinha se vai Anda kikikikikikikikom no paredão Kikikikikikom no paredão Vence no sol e fuleia, é esse aí A rocha Jogando a pegada do negão A chua A rocha Ao pegar esse avião E deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Falta o tempo pra dizer Eu amo você Eu confesso eu chorava De ir pra longe de você Mas você tem me escutar Falta o tempo pra dizer Eu amo você O que você é essa? A rocha Meu amor Com carinho pra você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você